Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão A xereca tá marcando Olha o tamanho da Rochelle 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 Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Olha o tamanho da Rochelle 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 Um, dois, três, sentando Um, dois, três, quicando Um, dois, três Essa é do canal, essa eu vou Sentando e se aplicando Sentando e tá ficando Sentando e se aplicando 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 Sentando e se aplicando, sentando e se aplicando Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Machuca, 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 machuca Pachuca, 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 Pachuca... Ai Léo, ai Léo, na maloca não, me leva pro hotel Viola, viola, viola Ô Léo, cadê Léo, mototaxi? Ô Léo, seu filha da puta Na maloca não, leva pro hotel, canalho Bora, bora, Gruta Azul Ai Léo, tem Cameroa, é o rei Aquele de Tapu ali também rola, hein? Ai Léo, ai Léo, na maloca não, me leva pro hotel Ai Léo, ai Léo, na maloca não, me leva pro hotel Toma, 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 toma Ai Léo, ai Léo, na maloca não, me leva pro hotel Ai Léo, ai Léo, ai Léo Ai Léo, ai Léo, ai Léo Léo, seu custo azul Que rala igual esse, hein? Só Barbie na pista, só Barbie Ai Barbie lá na rua, só gosta de quê? Quem tem dinheiro, quem tem carrão, quem tem panedão Tem porta tutão, tem porta tutão Tem porta tutão, tem porta tutão Ele é Gato Grave A qualidade para seu paredão Tem porta tutão, quem tem porta tutão, quem tem porta tutão, quem tem porta tutão Tem porta tutão, tem porta tutão, tem porta tutão legg Bota tudo! Bota tudo! Bota tudo! Bota tudo! Bota tudo! Bota o Dão! Bota o Dão! A br妓 dos amigos! Vida! Estimado, bebê! Estimado, bebê! Carioca, carioca gosta hein, carioca toda vida, dessa vez vai, dessa vez vai, 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 vai. O maletado, 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 o malet RGP na Bruneca RGP na Bruneca Ela tirava do bucetão Estouxa quem pega bolado Hoje eu te como armado Fica de guado Com os seus soldados Calma pai, calma Calma pai, você é original Calma pai, pegou a chapa viado Cortando de giro Viando quem tá passando é a topa do 2-4-4 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 Quem tá passando é dropa do 244 Quem tá passando é dropa do 244 Quem tá passando Ó, só ali, só ali Para de mentir olhando na minha cara Deixa de besteira e vem pra minha casa Para de mentir olhando E senta na minha vara E senta na minha vara E senta, senta, senta E senta na minha vara E senta na minha vara Nã minha vara E senta na minha vara Ai, 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 que me dá perversa Ítima, ítima, ítima Ai, 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 que me dá perversa Toma na pepeca Na pepeca Na pepeca Boom Na pepeca Se inscreva no canal.